Vai! Segura as bolas aí, hein! Vai! Vai! Muito rápido ou sem sair? Não, tá bom, tá bom! Ah! Vai lá, vai lá! Vai jogo! Vai jogo! Esse cara gosta de bala baixa! Ele parou! O poteleiro de Romulo é só de bala baixa! Vai! Ah! Ah! Não posso! Mais, acho que... Não! Mais três! Vai! Vai, Batingo! Bola pegada! Pegada e puxa! Autocona e muito! Vê! Vai! Obrigado! Ah! Tchau! Tchau! Ah, desculpa! Boa! Vai bater, vai bater, eu bato por último! Boa, sensei! Obrigado! Obrigado!